Música 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 Agora conto minhas notícias, mas o amém já perdeu a vida Para morrer a vida, para morrer a vida Onde escapa aqui, presa bonita Trabalhadeira, querer amar a boca a gente Onde escapa aqui, presa bonita Trabalhadeira, querer amar a boca a gente Para morrer a vida, para morrer a vida 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 E essa bom violência contra mim Com amor e outras em vida Com amor e outras em vida